Ah, e era Deluxe! Eu ia matar o Deluxe. Não, não, não. Deluxe não. Ando a fazer coisas normais agora. Diz? É nisso que eu tenho um bolo, só para saberes a dizeres que coisa. O que é que me falta? Puta que pariu. Onde é que está a puta Deluxe? E a Marques Manor move aí. Anda. Anda motel. Já estás aqui. Eu sei. Bora, entra aí. Onde é que estás? Ah, estás aqui. É indiferente. Não sei. Tem dois. Não sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Anda para aqui, ok? Eu vou dar capito e nós vamos cair. Na boa, na boa. Está ali um gajo. Olha, nós já vamos ficar aqui, ok? Nós... Calma, 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 calma. Anda só ficar aqui. Segue-me. Ah, está aqui, está aqui um gajo em cima. Calma, calma. Mas tu morrestes? Não sei. Ai, dei-lhe 2.38 porque eu estava sem kev. Também se não tinha matado. Não, 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 não. Eu não consegui matar, bro. Mas ele estava só com a Thompson. Queres fazer só uma cena? Não, não, não. Deixa estar. Tu ficavas dentro do carro e tal e eu fazia aquela cena e ia tentar fazer. Bora, entra aí. Sim, acaba da Deluxe lá. Se fosse G-Life era fixe, mas não dá. Mas tu conseguias entrar e tu podes ir embora com o Deluxe. É bom. Anda a matar este gajo daqui atrás. Anda a matar, bora. Já tens Heavy, né? Já tens Heavy Kevlar já. Bora, bora, bora. Anda, anda. Segue-me só, segue-me. Pois. Só o primeiro gajo que tu vias é para matá-lo. Foda-se. Que tu vires, vires, ver. Aqui, aqui em baixo, aqui em baixo. Está aqui um, está aqui um. Ok? Aqui comigo. Deixa-me ver se ele tinha alguma coisa. Não, tinha só a capa. Está aqui um carro em baixo. Calma, calma, calma. Espera, espera. Calma, calma, calma. Vem, vem aqui comigo. Segue-me, segue-me. Anda, anda. Aqui em baixo. Saltas. Dá para vir no mapa e é. Eu só vim da bocado também. Sim, sim, sim. Eu sei. Não estava a dar os números. Está ali um gajo. Eu vou sacar mosquitos. Eu sei, 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 sei. Mas vem ao pé de mim que eu vou sacar mosquitos. Posso? Calma, não, não. Ele vai para lá para baixo. Não, não, não. Não sacas nada, caralho. Eu sei, mas não vai sacar. Tem já um blindado. Tem já um blindado. Calma, calma. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Eu vou estar, eu vou estar. Aonde? Já vi, já vi. Anda cá, anda cá. Olha. Vai só guardar este blindado aqui, olha. Guarda. Sim, 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 sim. Guarda, guarda. Guarda, calma, é esse. Vais guardar. Sim. Vais guardar este. Não, 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 não faz, não faz, não faz. Volta cá de novo. Isso, já está bom. Depois tem, depois tem. Calma, calma, calma. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Calma, calma. Está aqui. Bem, caralho, apanhou o meu loot. Quer dizer, deixa. Quer dizer, é igual. Eu estou aí, pai, ok? A brincar, não. Estavas a dar o tryardzão. Sim, mas... O outro eu deixei a sua irmã. Iá, dois tiros. Estou aí para aí. Calma, calma, calma. Espera só para mim, que eu vou sacar um esquete nesta merda. Foda-se. Não, não, não. Diz-me, diz-me, diz-me. Não é boa, não é boa. Estou aí, estou aí, estou aí. Já estou aqui, já estou aqui. Calma, vou só ver se tem aqui gajos em cima de nós, não. Já estou aqui eu. Eu vou dar capa. Sim. Não, não. Ao onde? Na boa. Fica... No S embaixo de nós. Ao onde? Ao onde? Tá bom, está ali, está ali. Calma, calma, aguenta, aguenta, caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, o gás. Matei um. Ai, morri. Morri, morri, morri. Olha, anda para outro sítio. Não, calma, calma, calma. Onde é que estás? Tu estás aqui, ok? Vem comigo. Entra aqui. Não. Isso é só no G-Live. Sim, mas é que tipo no G-Live como eu tenho boas cenas também. Entra aí. Entra aí. E eu tenho só dois Deluxe desde só do primeiro dia que eu comecei a jogar. Como é que, claro. Porque um amigo meu, ele tem Deluxe. Estou-me a cagar, mano. Mais, tu queres ir para o Amor? Tens a certeza? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não vai nada matar. Não vai, confia. Confia que não vai. What, mano? Eu dei capa. Eu não tenho meu Deluxe, bro. Eu não tenho meu Deluxe, mano. Não tenho. Juro-te, mano. Eu não recebi. Mas tu mataste-se. Oh, mano, não, mano. Eu já tenho que...